Chagas, nós estamos nos aproximando do Domingo de Páscoa, que é uma das celebrações mais importantes da Igreja Católica, assim como para todos os cristãos. Cristãos, que são as pessoas que acreditam em Jesus Cristo, acreditam na sua ressurreição no Domingo de Páscoa. A Igreja Católica tem uma tradição na celebração da Semana Santa, que começou na quinta-feira. A quinta-feira santa, hoje é sexta-feira santa, sábado santo, e domingo, então, encerra com o Domingo de Páscoa. Essa celebração da Semana Santa antecede, portanto, o dia da ressurreição de Jesus Cristo, que foi no domingo. Para isso, a Igreja Católica prepara uma programação toda especial, com celebrações de missas. Mas, neste momento de pandemia, neste momento de quarentena, que as autoridades de saúde têm pedido para que as famílias fiquem em casa, a Igreja Católica adotou um novo sistema, que já vem funcionando há alguns dias, que são as missas através de videoconferência e, dessa vez, a programação também será feita através de videoconferência. Eu converso, neste momento, com o Padre Jackson, que vai explicar para a gente direitinho como que vai funcionar essa programação com essa novidade aí, que é a transmissão pela internet. A programação tem sido toda pelas redes sociais. De modo especial, agora, nesta semana, também conseguimos, pela página da nossa paróquia, pelo YouTube, fazer, então, a transmissão ao vivo e pelo Facebook ao mesmo tempo. É um jeito novo de evangelizar, porque tivemos que tirar tudo do material da Igreja para a forma online. Mas está dando bastante certo, atingindo muitas pessoas. Padre, quinta-feira, sexta, qual que é a programação e para sábado também? Certo. Então, começou ontem a celebração. Hoje, às 15 horas, nós temos a Santa Missa. Santa Missa, que, na verdade, não é nem Santa Missa, né? É só uma celebração, porque não tem sacramentos no dia de hoje. É às 15 horas. Depois, às 18 horas, também online, pela página da paróquia no YouTube e no Facebook. Então, a paróquia São Pedro Apóstolo Sorriso, já acha. Vai ter, então, às 15 horas da celebração. Às 18 horas, a Via Sacra, que a gente lembra o caminho de Jesus até o Calvário. É às 18 horas. E amanhã, sábado, aliás, vai ser às 20 horas, às 8 da noite, a grande celebração, onde todos são convidados a participar desses três dias. E no domingo, pela manhã também, pelas três meios, né? YouTube, Face e Rádio. Vai ser transmitida, então, a Missa às 8 horas da manhã. E aí, a gente vem lá. Obrigado.